Entrando aqui no fundo aqui da nossa chácara, para a gente poder, já pegamos, opa, eita, caiu, já tem um limãozinho aqui, vamos pegar aqui a, pega a abobrinha aí, meu filho, pega aí, uma, a outra ali, duas abobrinhas, olha a batata doce, como está aqui, já está até mostrando, coisa mais linda, olha a natureza, uma batata, acho que duas está bom, né? Vou pegar mais uma? Três, olha que linda, cenoura, vamos pegar cenoura aqui, duas cenouras, vamos pegar os limões, né minha filha? Vem cá, ajuda o pai, vizinho, olha, olha aí, olha aí o limão, coisa mais linda, limão caipira, isso aqui é o limão caipira, pessoal, olha o tanto que tem aí, olha lá, vamos entrar aqui dentro, na aventura, venha, vem nega, caverna de pé de limão, eita, olha o tamanho desses limão, minha filha, olha aqui, olha o tanto de limão, ó, vamos pegar um, um limão, pera, dois limão, dois limão, aqui mais um bonito aqui, três, Tom, três limão, opa, baixa a cabeça, quatro, quatro limão, cinco limão, vamos pegar, limão, ai, ai, fica aqui, ó, toma, quatro limão, cinco, seis limão, tá bom, né? limão, toma, agora, vamos, vai, pode passar aí, vai, passa, vai pessoal, pra você ver como que é, os nossos vídeos aqui no fundo da nossa casa, aqui fazendo, pegando as hortaliças, né? opa, aí, gente, já pegou, é, abobrinha, tomate, batata doce, limão, agora, vamos pegar umas mangas, né filha? é, vamos pegar umas mangas, tem manga de boa aí, hein? olha, olha, olha que fartura, pessoal, ó, três mangas aqui já, hum, vem cá, minha neguinha, vem, olha lá o tronco, ali, ali, ó, o tronco ali, tronco, ah, nossa, que tronco, hein? quebraram o tronco, aí, pessoal, manga, aqui na nossa região é, é nativo, né? aqui dá em todos os lugares, aqui que tem uma madura, ó, ok? quase caí, nossa, aqui, ó, segura aqui, pai, segura aí, pá, se inscreva no canal, pessoal, inscreva no canal, pessoal, primo canoeiro, primo canoeiro, tá no YouTube, com a filha canoeira, daiara canoeira, aham, olha, duas mangas lindas, vem, vamos lá, se não agulmata, só pega nossas comidas, né? se não alguém vem aí, toma nossa, você tá filmando direito? tá vendo aí, você tá filmando? aham, tá certinho? aham, então, olha aqui, vamos ver aqui de novo, e o outro aqui, aqui tem mais manga, mais manga madura, outra manga madura, tem mais manga madura, tem mais manga aqui, olha as manga, linda, 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 ó, cinco, mãe, olha que linda, pessoal, os frutos,